Música Então pra começar essa receita é bem simples, você vai precisar de 500ml de suco de maracujá concentrado em uma panela acrescente a metade desse suco, tá bom? Só pra gente dissolver a nossa gelatina sem sabor eu coloquei apenas a metade, tá? Reserva o restante que a gente vai usar depois em seguida acrescente 3 pacotes de gelatina sem sabor, cada pacotinho vem 12g e com o fogo ainda desligado vamos misturar até essa gelatina dissolver totalmente aqui no nosso suco concentrado Música Então como vocês podem ver, já dissolveu totalmente aqui a gelatina no suco concentrado e com o fogo desligado vamos deixar ela descansar por 4 minutos e já já eu volto pra dar continuidade a nossa receita Então como vocês podem ver aqui ó, já hidratou a nossa gelatina hidratou não né, passaram 5 minutinhos hidratando como vocês podem ver ela pega uma consistência e fica bem mais cremosa Agora vamos ligar o fogo em fogo baixo Música E vamos ficar mexendo aqui esses ingredientes até ficar líquido novamente, tá bom? Lembrando que não pode deixar ferver Música Qualquer coisa você pode fazer esse procedimento no micro-ondas que também dá certo ou em banho marinho Então como vocês podem ver ó, já ficou líquido novamente aqui a nossa gelatina, tá vendo? Agora eu vou desligar o fogo e agora vamos pra parte do liquidificador Então no liquidificador acrescente o restante do suco do maracujá concentrado No total dá 500 ml, tá? Música Suco de um limão espremido Música Uma caixa de leite condensado Música E a nossa gelatina já hidratada Música Agora é só bater tudo muito bem por 2 minutinhos Música Prontinho, bati aqui por 2 minutos Vou deixar esses ingredientes reservados aqui no liquidificador Agora em um outro recipiente eu vou acrescentar 3 claras Música E com a ajuda da batedeira vamos bater essas claras até ficarem bem firmes, tá bom? Na velocidade máxima Música 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 Então já bati aqui as nossas claras até ficarem firmes, tá vendo? Como vocês podem ver, ó, eu passo aqui o fuê da batedeira E ela passa direto Ou então até mesmo gruda assim, ó, e não cai Então esse é o ponto ideal das claras, tá? Música Agora em seguida vamos acrescentar os nossos ingredientes batidos no liquidificador Aqui junto com essas claras Com a ajuda de um fuê ou uma colher aí na sua casa Vamos misturar Só que batendo delicadamente de baixo pra cima Pra não perder o ar das claras, tá bom? Música Música Então bati aqui delicadamente Deixa eu pegar uma outra colher Pra eu conseguir mostrar pra vocês de pertinho Olha como que fica bem cremoso, tá vendo? E não perder o ar das claras Então é importante bater delicadamente de baixo pra cima Agora é só transferir pra uma travessa, tá bom? Então eu já peguei aqui uma outra travessa Agora é só a gente despejar aqui os nossos ingredientes Música E é só levar lá na geladeira, na parte normal, não é no congelador Por volta de umas 3 horas Essa parte é mais demorada, mas vale a pena vocês fazerem essa receitinha Que olha, fica simplesmente deliciosa Então vou levar lá por 3 horas, vou até firmar bem E daqui a pouco eu volto com o nosso resultado final E não sai daí Música E receitinha pronta, meus amados Já ficaram... é... ficou por 2 horas, né? Lá na minha geladeira até firmar Agora pra finalizar essa receita Eu vou polvilhar aqui por cima raspas de limão As raspas de limão é opcional Você pode também polvilhar aqui por cima Fazer uma caldinha de maracujá Ou colocar a polpa do maracujá mesmo aqui por cima, tá bom? Música Agora é só tirar um pedaço E mostrar pra vocês de pertinho Como que ficou essa receitinha maravilhosa E eu espero muito que vocês tenham gostado Porque essa receita vale muito a pena mesmo Vocês fazerem na casa de vocês Porque fica tudo de bom E essa é a nossa receita de hoje Gente, qual notinha você daria de 0 a 10? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Que é muito importante Um beijão e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!